Sky Apps Explore os recursos da Sky que vão além da programação e divirta-se com conteúdos extras de aplicativos. Para usar o Sky Apps, você precisa estar conectado à internet. Abra o menu Sky, vá em Ajustes e Ajuda, selecione o item Ajustes e depois Configurações de Rede. Selecione Conectar e depois escolha entre a configuração rápida e a manual. Por fim, selecione a rede em que será feita a conexão e digite a sua senha. Pronto! Agora você pode curtir aplicativos como o Esportes, que traz informações e resultados do mundo dos esportes e muito mais. O Sky Apps é assim, cheio de informação e entretenimento. Aproveite!